Pois é, com a volta das atividades, retornar ao trabalho presencial com as escolas ainda fechadas, virou um dilema para quem tem filhos. Quando começou a pandemia, as pessoas passaram a trabalhar em home office. As escolas suspenderam as aulas, os filhos passaram a ficar em casa 24 horas por dia. E os pais começaram numa jornada dupla. Agora as atividades estão sendo retomadas. Trabalho fora e crianças em casa. A situação fica cada vez mais complicada porque desta vez não é possível contar com a ajuda dos avós, que é o grupo de risco para a Covid-19 e também nem é possível trazer alguém de fora. E isso tem exigido muito uma readaptação do ponto de vista não só da dinâmica familiar, mas também econômico. O que traz grandes preocupações também sobre a ótica do biopsico social. São pessoas, são mães, mulheres na sua grande maioria que estão tendo que abrir mão do seu trabalho para cuidar dos filhos. Pais também fazendo isso é melhor número, mas existe sim. A solução às vezes pode estar muito longe do ideal, porque realmente não existem muitas coisas para fazer. Mas há quem defenda que até o final dessa pandemia, as empresas, por exemplo, devem praticar algo chamado de empatia. E seria muito interessante que essas empresas tivessem uma visão empática, que entendessem esse momento, que buscassem mecanismos ou de estender o prazo de home office ou de encontrar maneiras outras que possibilitem que esses pais, que essas mães, cuidadores, seja lá quem for, possam continuar nos seus empregos. Os prejuízos econômicos têm sido imensos.